Falando ainda em investimentos, gente, empresários chineses querem investir aqui em Três Lagoas. Para isso, eles solicitaram uma área de 100 mil metros quadrados no Distrito Industrial. Veja na reportagem. Os empresários chineses estiveram em Três Lagoas na última sexta-feira, onde se reuniram com representantes da administração municipal para tratar dos investimentos que pretendem fazer no município. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, falou da reunião com os empresários. Sim, nós fizemos primeiro uma videoconferência com eles por volta de 30 dias. E aí, como presidente do grupo, que mora lá em Xangai, na China, esteve aqui no Brasil a semana passada, eles nos solicitaram essa audiência. Onde, na oportunidade, eu, acompanhando o prefeito Ângelo Guerreiro, o doutor Cassiano, presidente da Câmara, o nosso secretário de meio ambiente e nossa secretária de governo, Mauro e Silvânia, recebemos essa comitiva, comitiva pequena, três pessoas somente, a CEO do grupo, mais o presidente e o representante deles aqui no Brasil. Os projetos apresentados são realizados através de parcerias com universidades e indústrias chinesas de autotecnologia e as mais avançadas do mundo. Eles já têm um contato e convênio que eles estão fazendo, principalmente com o Senai, do Instituto Biomassa. Eles têm conversas avançadas já por parte do governo federal. Vieram agora conversar com o governo do estado e município, porque eles fizeram uma consulta e uma pesquisa em vários estados aqui do Brasil e escolheram Três Lagoas. O que eles querem fazer? Eles querem implantar aqui uma usina, principalmente de amônia líquida, que é o principal que eles querem fazer aqui no nosso município, hidrogênio para poder utilizar como combustível. Os empresários solicitaram uma área de 150 mil metros quadrados aqui no Distrito Industrial para a instalação deste projeto. E a localização privilegiada de Três Lagoas e os seus recursos fizeram com que os empresários decidissem por investir aqui em Três Lagoas. Principalmente pela proximidade aos rios que nós temos aqui, por ser um centro excelente para a distribuição desse produto e estar bem próximo do que eles precisam, porque essa amônia eles utilizam para quê? Para os fertilizantes. E nós temos aqui o projeto da UFN3, que com certeza atrai olhares também desse grupo. Eles fizeram um levantamento de algumas cidades aqui no país, em outros estados também, e decidiram implantar esse projeto piloto no Brasil aqui em Três Lagoas. O projeto, conforme o secretário de desenvolvimento econômico, ainda será mais detalhado até chegar ao processo de doação da área. O valor do investimento ainda não foi detalhado. Eles falam que eles necessitam a princípio de uma área entre 100 e 150 mil metros quadrados. Eles não detalharam qual vai ser o valor do empreendimento, mas eles falam que há algo em torno de quase bilhões para fazer esse investimento, porque é algo realmente inovador e totalmente tecnológico. Eles falam em torno de 300 vagas de emprego aqui para o nosso município, com uma previsão de 24 meses do início à entrada em operação. E Três Lagoas dispõe de uma área desse tamanho, secretário, para fazer doação? Sim, o município dispõe dessa área. É lógico que nós vamos agora aguardar a documentação que eles estarão encaminhando para nós, já acreditamos aqui nas próximas semanas. Vamos analisar tanto a prefeitura como a nossa Câmara de Vereadores. E se houver a viabilidade e a possibilidade, o município com certeza deverá se empenhar para estar liberando essa área para esse novo projeto.